Fala gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti e esse é o assunto do dia de hoje que é Jean-Pierre, sim Jean-Pierre, o camisa deste color que ontem perdeu um pênalti aos 48, 50 lá no apagar das luzes do jogo contra o Curitiba. Vamos passar rapidinho por esse jogo contra o Curitiba o Grêmio empata em 1x1, mais uma vez não consegue avançar na tabela e o Jean-Pierre acaba perdendo um pênalti no finalzinho. Cara, esse pênalti aí foi bem parecido com o pênalti lá no Ferreira, o que causou uma indignação enorme em todos nós, não só nós que estamos trabalhando na jornada, mas também todo torcedor que foi automático a lembrança daquele pênalti no Ferreira no Grenal de semana passada, pênalti que não foi dado. Ontem um lance bem parecido e o juiz botou a bola na cal. É uma pena, né cara? Deu uma raiva muito grande, mas enfim. Jean-Pierre foi para a cobrança, lembrando que o Jean-Pierre não vive um grande momento. Ele mesmo falou isso após a partida. Aliás, falando nisso, já deixa a tua opinião aí nos comentários. Tu teria posto o Jean-Pierre para bater o pênalti ontem ou tu acha que pela fase que ele está vivendo, ele não deveria ter batido o pênalti, o Renato deveria ter colocado outro jogador? Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião, eu já vou dar, mas eu quero que tu deixe a tua opinião aí para a gente fazer um comparativo legal entre as duas. Antes de eu chegar lá, vamos falar um pouquinho do Jean-Pierre, cara. O Jean-Pierre é aquele 10 clássico, né? O estilo dele de jogo, ele lembra muito o Douglas. Eu não estou dizendo no jeito de jogar, mas aquele lance de ser o camisa 10, de botar a mão na cintura, de ter um jeito mais desdeixado, um jeito que dá uma aparência de ser mais descompromissado, de um cara que não corre tanto, não é um cara que vai dar um carrinho na lateral, não é um cara que vai ser explosivo, não, é um cara clássico, um cara que muitas vezes parece ser balaqueiro, sabe? Às vezes dá um ranço no torcedor, cara, esse estilo de jogo, mas é o estilo de jogo do cara. E eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo esse ano, antes de eu trabalhar na Rádio Pachola, eu ainda como torcedor estava vendo aquele jogo contra o Novo Hamburgo, semifinal do retorno, em que o Jean-Pierre comete um pênalti no finalzinho, pênalti bobo até. E por conta desse estilo do Jean-Pierre, eu me lembro que eu me irritei muito. Cheguei a twittar a barbaridade de twittar que Thiago Neves com uma perna amarrada era melhor que o Jean-Pierre. É um absurdo, mas é o que o torcedor acaba falando uns absurdos, assim, porque tá tomando um negocinho, tu tá irritado com a situação do jogo, daí o cara vai lá e faz um pênalti bobo, então tu explode, tu acaba falando uma bobagem dessas, eu falo, foi uma bobagem enorme que eu falei, cara. O Jean-Pierre, primeiro, o Jean-Pierre é um grande jogador, eu boto muita fé no Jean-Pierre. Eu, pra mim, ele é um craque de bola, ele tem um futuro brilhante pela frente. E continuando falando sobre ele, passou esse lance aí do gauchão e tal, ele se machuca e ele retorna, e aí ele tem uma sensação, olha, maravilhosa, ele começa a fazer partidas e mais partidas, sendo o melhor em campo em várias delas. Acho que aqui na Rádio Pachola a gente deu ele como melhor em campo em umas três seguidas. Ele vai lá pro Bem Amigos e tal, no meio do jogo do Santos, ele acaba se machucando e cria-se toda uma expectativa. Ele vai pro jogo na Vila e logo, aos 11 minutos, ele acaba errando um passe, que também foi meio uma atrapalhada do David Braz, eu não boto toda a culpa nele, o Santos faz o gol, enfim, e acontece tudo o que aconteceu. Desde aquele jogo, o Jean-Pierre acabou entrando numa queda e não rendendo tudo aquilo que ele pode. Eu acho que contra o Flamengo ele já veio bem, no Grenal ele fez gol, ontem ele já foi bem, ontem ele botou a bola na cabeça do Paulo Miranda, ontem ele botou a bola na cabeça do David Braz e teve mais outros antes que ele foi muito bem. Eu acho que ele vem fazendo uma boa partida ontem e tá começando a ter uma postura, não uma postura, tá começando a ter um jogo que realmente a gente espera dele. Cara, o Jean-Pierre é um baita jogador, essa ascensão, essa queda é totalmente normal e eu sempre falo isso nas transmissões, no Redação, em todos os programas que eu participo da Rádio Pachola. O jogador, quando tem esse primeiro ano, bem dizer, é o primeiro ano dele de titular, né, cara, ano passado ele acabou jogando, porém se machucou, ficou muito tempo parado, é muito cheio de altos e baixos, assim, é uma oscilação constante, nossa, oscilação constante é bravo, né, cara. Mas enfim, cara, é uma montanha russa, cara, uma hora ele tá bem, outra hora ele tá mal, enfim, cara. Só que o Jean-Pierre realmente, ele tem esse estilo, né, cara, esse estilo do jogador clássico, que às vezes parece que falta comprometimento e eu não vejo isso, cara, eu acho muito por contrário, eu acho o Jean-Pierre muito comprometido, só que é o estilo de jogo do cara, tu não vai ver o Jean-Pierre dando um carrinho na lateral, tu não vai ver o Jean-Pierre batendo no braço, vamos, aquela coisa que não vai fazer aquela, eu uso muito o termo, herreirização, sabe o herreira? O herreira fazia só isso, cara, era só transpiração, não jogava nada, o Jean-Pierre não vai fazer isso, cara. Então ele dá a impressão de que, às vezes é desechado, não que ele não suma do jogo, que ele não apague, que ele não perca a sua atenção no jogo algumas vezes. Sim, ele perde a sua atenção, mas não que ele não seja comprometido com o clube ou com o grupo de jogadores. Eu acho que o Jean-Pierre tem um grande futuro pela frente, cara. A gente tem que ter muita calma, cara, porque ele tem muita qualidade, ele vai ser um cara que vai render não só dentro de campo, mas também fora de campo, vai render muita grana para o clube, se Deus quiser, com uma futura venda aí, que eu acho que tem tudo para ser um grande jogador, chegar na seleção brasileira. Lá na época que ele foi lá no Bem e Amigos, já se cogitava isso, umas Olimpíadas, né, cara, quando vê. Enfim, cara, o Jean-Pierre vai ter essas oscilações. Eu acho que o pênalti de ontem, cara, é apenas um pênalti. É um problema tu perder um pênalti no final do jogo. É, não pode perder, não pode, ainda mais situação dessas. Mas, cara, não dá para sacrificar o cara, meu. O Gris joga muita bola, a gente tem que ter paciência. Eu sei que o momento é difícil, até pelo momento do vizinho, né, cara. Isso influencia muito no nosso anímico, mas a gente tem uma final de Copa do Brasil pela frente e o Jean-Pierre pode ser o grande nome dessa final. Eu boto muita fé no Jean-Pierre e tu pode pensar uma coisa, hoje o Jean-Pierre está perdendo um pênalti. Em março, ele pode estar fazendo o gol do Exa da Copa do Brasil e entrar de vez para a história do Grêmio. Vamos botar a fé no guri, cara. Vamos ter paciência, vamos junto, vamos em frente, vamos entrar nos trilhos de novo e vamos com tudo para essa Copa do Brasil. O que que tu acha? O que que tu espera do Jean-Pierre? Me diz aí. Um forte abraço, Eduardo Andriotti. É o...